O que é sofrência? O que é sofrência? A gente estaria junto Fazendo inveja pro mundo Se eu não tivesse bebido o que eu bebi Se eu não tivesse falado tudo o que eu falei Não estaria te olhando Do outro lado da rua te vendo feliz e o meu coração chorando Oh, paixão Pois é Se eu pudesse agora no estalar de dedos voltar pro passado E pra ser diferente eu seria outro homem Estaria ao seu lado Que idiota que eu fui Seu sorriso estampado no meu coração tá fazendo um estrago Se eu não tivesse bebido o que eu bebi Se eu não tivesse falado tudo o que eu falei A gente estaria junto Fazendo inveja pro mundo Se eu não tivesse bebido o que eu bebi Se eu não tivesse falado tudo o que eu falei Não estaria te olhando Do outro lado da rua te vendo feliz e o meu coração chorando Não estaria te olhando Não estaria te olhando Do outro lado da rua te vendo feliz e o meu coração chorando